Fala mineiros, tudo bom com vocês? Lucas Soares mais uma vez aqui diretamente do Canadá Transfix e hoje pessoal, com aquele vídeo que eu sei que estava todo mundo esperando e sim pessoal, como vocês viram no encarte, hoje nós vamos, olha que até nervoso nós vamos personalizar uma sacolinha plástica utilizando o transfer laser mas se você está curioso e quer ver esse passo a passo, antes de mais nada se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já vou pedir para você se inscrever ative o sininho das notificações e assim sempre que saí de novo aqui no canal vocês vão ser notificados, tá pessoal? Presta bem, curta esse vídeo, compartilhe e claro, se ficar qualquer dúvida deixa abaixo nos comentários que a gente responde todo mundo mas pessoal, deixa eu só revelar um segredinho para vocês aqui desse papel vocês querem ver o segredo? Então vamos deixar a revelação, puxa a vinheta e vamos começar esse vídeo então vamos lá pessoal, como eu falei para vocês, vou revelar o segredo, pessoal para você conseguir aí fazer a personalização de uma sacola plástica no transfer vocês vão precisar desse papel aqui, esse daqui é o nosso lançamento, tá pessoal? esse daqui eu acho que é o meu novo papel preferido no mundo, tá? esse aqui é o papel azulzinho, 80 gramas da Transfix e Lucas, o que significa ele ser 80 gramas? muito simples, pessoal quer dizer que esse papel vai precisar de menos temperatura, menos fração e menos passadas para você poder fazer a transferência ou seja, você vai agilizar o seu processo de trabalho vai garantir aí maior durabilidade na vida útil do teu rolo de silicone trabalhando com a temperatura mais baixa e claro pessoal, como eu sempre falo para vocês esse daqui tem o nome do sucesso esse daqui tem nome, tem Transfix então já sabe pessoal, se tem o nome Transfix é sinônimo de qualidade, é sinônimo de inovação mas eu sei que o que vocês realmente querem ver aqui hoje é a personalização da sacolinha então vamos lá pessoal, vou deixar aqui o meu azulzinho aqui do lado tá inseparável agora e o Lucas, o que a gente precisa para personalizar a sacolinha plástica? bom, como eu falei para vocês primeira coisa, papelzinho, o azulzinho 80 gramas da Transfix, já fiz a impressão, tá? acho que está passando o vídeo aqui da impressão para vocês fora isso pessoal, vou precisar fita térmica, uma tesoura para fazer o corte ah pessoal, não vou poder esquecer, ó TF-Lin, isso aqui ajuda demais e claro pessoal, para poder trabalhar com plástico eu preciso dele, o nosso queridinho o primer TF-200 da Transfix é ele que vai ser o responsável pessoal por fazer com que a arte fique com qualidade na nossa sacolinha então, vamos lá pessoal, olha só como o passo a passo é bem simples primeira coisa que a gente vai fazer como sempre, é fazer a aplicação do Primer para isso a gente vai utilizar uma gase agora, ah, está aqui ó meu companheirinho de vídeos o meu Jake, né? já aqui com as gases para a gente então deixa eu pegar aqui uma gase no meu Jake ah pessoal, lembrando a aplicação é super fácil, tá? a aplicação normal fica aqui Jake fazendo companhia vamos abrir aqui o nosso Primer, tá? deixa eu abrir aqui opa, olha aí tão ansioso que a tarde é piru mas não tem problema vou tirar aqui o lacre, tá pessoal? olha só que bacana os Primers da Transfix eles além de interir na latinha, tá pessoal? eles vêm com esse lacre aqui, ó na boca, né? da latinha aqui, ó vem com esse lacrezinho aqui para proteger ainda mais lembrando, vai trabalhar com Primer trabalha com Primer de verdade, tá? com o único Primer no mercado que é feito para você trabalhar com a Transfix que é os Primers da Transfix então vamos aqui, pessoal olha só que simples vou pegar aqui a minha gase, tá? vou dobrar aqui um pouquinho vou fazer vou fazer o que? vou umedecer ela vou me descer aqui a gase e eu vou fazer a aplicação na sacola ó ai Lucas, precisa de muitas de mão precisa aplicar muito não, pessoal ó já foi é só isso agora vou esperar ele secar durante 5 minutinhos, tá? deixa eu deixar ele aqui secando opa essa sacolinha é tão fina, pessoal que ela enrola bem facil vou deixar ele secando durante 5 minutinhos e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder fazer a aplicação então espera aí e daqui a pouco eu volto com o final desse passo a passo então vamos lá, pessoal voltamos aqui para finalizar o nosso passo a passo como eu falei para vocês, pessoal a gente está utilizando hoje o nosso papel azulzinho da Transfit, tá? vou deixar ele aqui deixa eu ver se para que fique e agora, pessoal a gente vai para a parte da personalização primeira coisa temperatura da máquina é isso aí eu sei que vocês estão muito curiosos porque vocês passaram a semana me perguntando a sua temperatura então hoje eu vou revelar para vocês vou utilizar, pessoal, 146 graus ou seja, 145, 150, tá? sem gradinho maior primeiro sempre utilizar o termômetro, tá? tá, pessoal? por que, Lucas? porque muitas vezes dependendo da máquina que você está utilizando a temperatura pode oscilar então para você ter uma uma temperatura exata uso o termômetro, tá? outro detalhe, pessoal a gente vai utilizar dessa vez uma basezinha de madeira para que, Lucas? para dar o apoio na hora da personalização e agora, pessoal vamos botar a mão na massa que é muito simples primeira coisa vou abrir aqui a nossa sacolinha sempre bom, pessoal você faz uma marcaçãozinha onde você passou o Prime para não esquecer, tá? eu acho que eu vou só botar aqui para eu não esquecer o lado é isso aí e agora eu vou colocar aqui a sacolinha dentro da base, tá? o ideal, pessoal é que essa sacolinha ela não se mexa tá? então vamos aqui eu vou deixar ela bem centralizada vou pegar a minha hacha, tá, pessoal? impressa lá no papel azulzinho já na minha impressora 1025 vou colocar ela aqui o mais centralizada que eu puder vou pegar aqui mais um pedacinho da nossa fita térmica e vou colocar, tá, pessoal? prontinho para dar aquela finalizada, pessoal eu vou utilizar o nosso TF-Climb Lucas, precisa mesmo do TF-Climb pessoal, você pode tentar sim eu fiz com o TF-Climb ficou maravilhoso então eu sempre vou utilizar vou pegar aqui uma gasezinha, tá, pessoal? vou tomar vou abrir aqui a gase vou abrir aqui o meu terapia para abrir o TF-Climb vou utilizar, pessoal apenas isso aqui, ó vou fazer apenas isso coloca o TF-Climb tá, ó, coloca a gasez em cima do TF-Climb e faço só isso, ó pronto não precisa de mais do que isso e agora, pessoal eu vou passar aqui, ó nas costas do meu papel tá, olha que facilidade Lucas, e qual é o segredo maior para que não queime a sacola na hora da personalização? bom, pessoal primeira coisa como vocês viram a temperatura e outra, pessoal é vocês não deixarem, tá o bolo de silicone pegar na sacola tá, principal é isso então eu vou virar aqui um pouco uma máquina para mim porque só para mim tem uma pegada melhor tá, mas não vai atrapalhar a visão de vocês agora eu vou pegar aqui a nossa sacola vou colocar aqui e vamos para a personalização lembrando, 146 graus eu vou começar com uma pressão média e depois eu aumento um pouquinho a pressão se falhar, pessoal a gente volta e passa mais uma vez mas, vamos lá pronto, pessoal vou diminuir aqui um pouquinho a velocidade tá, para vocês poderem escutar melhor e tá aqui, ó duas passadas vou até tirar aqui logo como vocês podem ver, pessoal olha, não marcou tá, olha não derreteu a nossa sacolinha a sacola está perfeita mas agora vamos ver o resultado, né então eu vou tirar aqui bem devagar vou tirar aqui junto com vocês eita, olha o nervosismo vamos aqui, ó vou tirar aqui junto com vocês pessoal, olha isso pronto, olha só olha só nossa sacolinha personalizada vou abrir aqui, ó ver que tá tudo normal show de bola e tá aqui, pessoal ó vou olhar aqui se não amassou em nenhum canto se não queimou e tá aqui o nosso resultado sacolinha personalizada utilizando o nosso primer TF200 e o nosso papel azulzinho 80 gramas da Transfix e aí, pessoal gostaram dessa dica? então já sabe se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreve que é pra fortalecer tá? curte o vídeo comenta compartilha com os amigos deixem suas dúvidas aí nos comentários e é isso aí, pessoal Lucas Soares eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo tchau tchau